Música Até mais! E obrigada pelos peixes, Berkeley! 21 de março de 2006 O dia em que Leila Hassan largou a faculdade Isso mesmo, professor Moro Não vou terminar aquele ensaio de Jane Eyrie Arranjei um emprego e vou pra Filadélfia Essa coisa de sala de aula não é pra mim A mãe e o pai estão de cabelo em pé Mas vão aceitar Eu vou trabalhar alguma coisa de verdade Ganhar dinheiro de verdade E vou estar mais perto de casa Não que eu vá visitar mais A Sofia me prometeu que sempre haveria lugar pra mim na amstego Desde que eu pudesse mostrar a eles o que faço com uma placa de circuito e um alicate Claro, vou ter que ralar pra conseguir um lugar no projeto especial dela Mas isso não importa Não vai demorar até que ela, o pai dela, Sr. Alan Ricky Notem do que eu sou capaz e me peçam ajuda para o ônibus Eu produzo mais enquanto leio a última edição da Wired no banheiro Do que esses caras que passam o dia inteiro no laboratório Sabe o body bed? Me poupa Se as pessoas não caminham por vontade própria Não vão obedecer um relógio que diga a elas pra fazer isso Que coisa mais inútil Eu devia voltar pra... Espera, isso é provavelmente o que Bob Bell me diria pra fazer O que eu devia fazer é construir algo que vai deixar a boca de todo mundo aberta Assim como as portas para o projeto ânimos Nada da abstergo fitness vai ser grande o bastante pra isso Estou bem entediada Mas nada como o tédio pra estimular a criatividade É Acho que o Bob Bell precisa de uns ajustes no programa de processamento de linguagem Vale, se vê que se aburria muito neste A decisão certa sempre nos deixa à vontade As mesmas coisas O mesmo cheiro no armário Parece que eu nunca fui embora Mas eu fui E não posso esquecer do que já sei agora Como isso vai afetar meu trabalho na divisão de pesquisa histórica? Difícil dizer Mas eu sei que vai Ardantes marcou um almoço Nada exagerado Era pra eu conhecer a Diana Geary Minha médica assistente Ela tem cara que nasceu no meio de um milharal Mas parece gente boa Não acredito que ela deixou biscoitos caseiros na minha mesa Não sei por que contei a ela que levei bolo de um cara na semana passada Nunca falo de coisas pessoais no trabalho Ao menos parece que posso confiar nela É necessário pra se sobreviver nesse ramo Pena que a maioria das unidades táticas da abstergo não valoriza confiança Ah, mira, se é como ela conheceu Aqui está O ânimos portátil Nada de menção nos créditos oficiais Mas todos esses e-mails, todos os telefonemas lá de Madrid no meio da madrugada Tem muito de mim aí dentro Sofia, se eu soubesse que você só queria garimpar meu cérebro e me deixar no escuro Eu nunca teria seguido você Vão embora Não tem doces aqui Nada nessa vida é grátis Nada O ânimos Eu sei bem Sei que não teria funcionado sem minhas sugestões Olha só como fizeram O dissipador O VRM A amperagem alta pro transistor Fui eu quem disse que isso iria compensar a falha do... O que é isso? Olá módulo leitor de DNA É você tocando minha campainha? Talvez tenha alguns doces aqui, afinal Uhum Cheguei à conclusão de que a Sofia é péssima em contratar gente A equipe inteira lá de Madrid Uhum Como eles não perceberam? Seria tão fácil Só precisaria processar a memória genética fornecida e operar em blocos de dados menores Daria até pra processar amostras incompletas e ainda criar um modelo confiável para níveis elevados de sincronização O módulo de leitura e o código de deciframento teriam que ser atualizados Mas é viável Lá em Madrid devem estar comemorando só por terem chegado onde chegaram Enquanto isso, eu festejo com curry vegetariano congelado Três telas de plasma O ônibus desmontado E repetindo o CD de estreia da Rav Toria Viva! Viva e ficar brava quando souber que eu usei o DNA do Milton Mas o que ela esperava quando me pediu ajuda? Eu precisava do perfil genético de alguém para testar o ônibus E... bom... O dele estava bem ali Tudo em nome da ciência Gosto de reuniões matinais São breves, tem bem pouco blá 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 e tem café de graça Nada de descanso essa semana Vou me colocar com a Dee em um avião para Alexandria daqui a dois dias Não sei porque a Hathaway tem tanta pressa Vamos ser enviados para extrair um... artefato Se fosse uma pessoa de interesse, a pressa teria algum sentido Uma pessoa pode cruzar o mundo em algumas horas Mais um artefato que ficou quieto no lugar por dois mil anos Ele não vai sair de onde está Um artefato de alto interesse Já ouvi isso antes Sempre acaba sendo um pedacinho de cerâmica ou metade de um livro velho Meu ânibus precisa de DNA Não de louça Vai ser estranho visitar o Egito pela primeira vez desde 2013 Na época, eu fui procurar as minhas raízes, mas encontrei problemas É bom que a Dee esteja vindo Ela sempre me impede de fazer coisas idiotas E no fim, o artefato de alto interesse também é uma pessoa de interesse Uma múmia E uma oportunidade de ouro Avisei a Dee sobre as mudanças que estou fazendo nos parâmetros da nossa tarefa Ela parecia brava Mas sei que está ansiosa para ver meu ânibus funcionando Abstergon não vai se importar Bom, se importariam se descobrissem Mas não vão A informação da Hathaway era uma porcaria Não fazem ideia do que se passa com essa extração Atua em campo até que é legal Mas não larguei Berkeley para isso Se o ânibus me deixar entrar em um DNA velho desses Se o leitor puder modelar os codos ausentes E extrapolar as memórias genéticas que não são minhas A Sofia fica abstergon A abstergon vai vir até mim, implorando de joelhos Meu nome estaria lá em cima com o do Ari Wiedek Tem que ser assim Pena que o laboratório em Madrid explodiu Mas aposto que vão construir um novo Vai ser na Filadélfia E a engenheira-chefe será a Leila Hassan Em sério, que mal estavam os subtítulos postos Vale, só nos queda Where Ah, mira Agora Moderna Agora Moderna o canal Where Tens alguma história que parece ficção Mas em realidade é ciência Publicá-la Tem gente a la que deixar alucinando E cerebros a los que alimentar Sed mago Ou os bloquearemos Para os que sejam novos A semana passada se subastou outro falso manuscrito Boinich En Atenas, en Grecia Já van três vezes nos últimos dez anos É curioso que esse manuscrito não deixe de aparecer Em os livros de história Para que logo, enseguida, o rouben Para que? Dibujos de flores e fórmulas esotéricas? Se rumorea que hasta Abstergo está interessada Nesse artículo Pero eu não tenho dito nada As bolas de cristal existem E têm forma de ordenador A cliodinâmica está directamente sacada De la psicohistoria de Asimov Os científicos mais visionários Estão usando dados históricos do passado Para criar modelos matemáticos Que lhes permitan predecir o futuro E por agora são bastante precisos O problema é que o futuro não pinta bem Os fijaríais de um ordenador Se os dixera o que vai passar De veras, o futuro não é mais que uma série de números? He retado aos usuários de WebMindBlo A construir o melhor pinball casero da história Enviadnos um enlace En que se possa ver a máquina anexão Tenéis até o 18 de 6 de 17 para participar Se não lhe põeis sonidos Ni lucecitas Não os molesteis em mandar nada Manos a obra Creadores en acción Olá, sou Laila Hassan E o 7 de 7 e o 17 Podríais perguntar o que queráis Podríais perguntar sobre tal Truquillos que facilitarão a vida Como tunear um teclado Alta tecnologia Seteticismo Rock clásico E mis viajes Isso sim Tened em conta Que não responderia A nenhuma pergunta Relacionada com a industria Abstergo Me gusta usar a palavra No Así que esforçados E perguntar algo Que não me aburra Se utilizam Georradares Para explorar O que poderia haver Oculto Bajo monumentos antigos Detectaron cavidades Bajo as patas De la esfinge Há 20 anos La maioria Son cuevas naturales Pero todavía Habría que investigar Alguna Será algum Al mítico salão De los registros É uma biblioteca Similar a A desaparecida De Alejandría A ideia Não é boa A ideia Não é nova No siglo XIX O Sr. Don Gladstone Kittrich Realiza Unas célebre Excavaciones Para tratar De recuperar O conhecimento Perdido Pois Creo que Já não queda nada mais Temos 17 grados Puedo borrar Cosita Set de sangue Isto é o menú normal Por lo que veo Esta senhora Está conectada Tchau, tchau.